Sua fragilidade nunca foi maior Do que a minha força, você não é só Sua madeira-prima foi feita do pó Mas existe tanta força do céu em você Ajinto os pedaços do seu coração Eu te deixo inteiro com as minhas mãos Reverta esse momento e a situação E te devolvo o equilíbrio pra você vencer E quem te viu frágil nem vai te reconhecer Vou te perguntar como venceu Estava tão fraco e não morreu Foi a mão de Deus Você vai olhar como cresceu Estava tão fraco e não morreu Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus Foi a mão de Deus